Equipes do programa Saúde Mais Perto de Você estão sendo premiadas pelo Ministério da Saúde. Os recursos vão ajudar a melhorar o atendimento e a capacitação dos profissionais. A nossa equipe acompanhou o trabalho de uma das equipes escolhidas no Distrito Federal. Talita tem nove meses. Esta é uma das suas consultas no CD, Crescimento e Desenvolvimento. Um programa de saúde da equipe de atenção básica do posto da antiga Vila DVO, atual Cidade Nova, no Gama, Distrito Federal. A saúde de Talita é acompanhada pela mesma equipe desde o pré-natal. No mês de setembro, na consulta, a enfermeira me falou que ela estava chegando no limite do peso dela. Aí eu falei que estava dando doce, balinha, que ela gosta muito, biscoito, pão, bolo, refrigerante inclusive. Aí ela pediu para que eu cortasse, porque a partir de agora seria mais fácil também mudar quando estivesse grande e o peso ia diminuir, que foi o que aconteceu, porque agora não está mais no limite, não está correndo risco de ficar obesa. Nós formamos vínculo com a comunidade e eu acho que isso permite que o paciente, no caso a mãe, ela fique mais aberta para conversar com a gente, para contar algumas dúvidas, coisas que elas acham que está errado. Então eu penso que elas não têm tanto medo de serem condenadas, porque já foi formado o vínculo. As equipes também atendem consultas agendadas de crianças e adultos, emergências e também mantém o programa Hiperdia, voltada para hipertensos e diabéticos, a maioria idosos. É o caso de Maria Olímpia, de 77 anos. Ela não foi ao posto para a consulta que estava agendada este mês. A equipe de visita domiciliar foi até a casa dela para conferir a saúde da aposentada. Fico muito contente quando elas vêm, eu confio muito nelas, confio muito na doutora, porque realmente se eu estou ainda aqui viva, eu agradeço eles, porque se não fossem eles, eu estava... Três agentes comunitários de saúde são responsáveis por acompanhar 2.700 famílias da região. Os profissionais mantêm as informações atualizadas sobre a saúde dos moradores e monitoram os riscos que eles correm. Quando você está junto no dia a dia com a comunidade, você não é mais só um profissional de saúde, né? Você cria um vínculo com a família, você passa a conhecer outros problemas da família, né? A tentar também resolver os problemas da família, não só com relação à saúde. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde vai premiar as equipes de atenção básica da política saúde mais perto de você. Serão repassados quase 75 milhões de reais para mais de 15 mil equipes em todo o país. Essa avaliação considera a qualidade no atendimento, por exemplo, para hipertensos diabéticos, saúde da criança, os elementos relacionados à rede Cegonha. Ela avalia também quais as condições de acesso, ambiência da unidade básica, disponibilidade de medicamentos, entre outras informações que são importantes para a qualidade dos serviços.